O que eu acho que é o saboroso do álbum, é assim, é um retrô pra frente. Não sei se dá pra falar isso, sabe? Não é um retrô, não é um retrovisor, sabe? Tem uma lembrança, mas que é de algo novo. Uma lembrança de algo novo. E eu acho que isso tem muito a ver com... Porque a gente nunca, quando compôs as músicas, a gente tava querendo fazer um negócio igual alguma coisa que já aconteceu. Mas a gente sempre viveu tantas, todas essas referências que são óbvias pra quem ouve no álbum também, né? Tipo, você ouve muita coisa, lembrou Caetano, ouve outra coisa, lembrou Rita Lee, por exemplo. É claro que são referências gigantes pro nosso trabalho. Mas o que foi engraçado é como a gente também pegou essas referências e coisas que a gente tava ouvindo naquele momento. Desmistificou, assim, de alguma forma, naquelas melodias que a gente criou, né? E eu acho que a gente se inspirou muito um no outro, assim. Sobre o que cada um também já vinha criando, a gente misturou já esses trabalhos autorais.